Salve, salve, família. Aí, papo reto pra vocês, mano. Mundo do crime não tem volta não, tá ligado? Tabeu lá de boa, com meu PS2 Paragueta, tá ligado? Acabou de voltar do concerto e falei, menó, quero jogar uma parada porra louca, tá ligado? Saí lá da bocada, menó. Fui lá comprar um jogo da hora lá. Quando cheguei lá, mano, tinha um cara na barraquinha e falou o seguinte, menó, aqui é 20 por 10, mano. Pode escolher o que você quiser aqui nessa porra, tá ligado? Falei suave, menó, dou uma choradinha, ele faz 30 por 5 fácil, tá ligado? Tabeu lá de boa, na maior suavidade, vendo os jogos lá. Quando eu vou lá, me deparo, mano, GTA San Andreas, versão modificada, tá ligado? Falei, e aí, menó, passa essa porra agora, velho. Só quero isso, não quero mais nada, velho. 10 centavos aqui na mão, tá ligado? Ele chegou e aí, maluco, tá tirando, velho? Qual que é a porra do meu retorno aí, caralho? Você acha que 10 centavos paga o dinheiro das crianças lá, o leitinho, menó? Mano, só olhei pra ele, peguei meu 3 oitão, falei, e aí, seu filha da... E aí, seu filha da puta, você vai passar o jogo agora, tá ligado? Não quero mais nada, velho, não tô desplanando. Só quero jogar essa porra na moral, menó. Chegou lá na hora, o maluco olhou pra mim e eu olhei pra ele. Ele falou, demorou então, menó, 10 minutos de cu, velho. Aí já vai ter um retorno da hora, tá ligado? Falei, maluco, você tá tirando, velho? Você acha que aqui é o quê, mano? Aqui não é correria não, velho? Senta o chumbo na sua cara, seu filha da puta. Ele falou, mano, é isso ou não é nada, tá ligado? Obviamente que eu tô com CD em mãos aqui, foi porque... Você tá ligado, tá ligado como é que eu corre, né, mano? Enfim, meu bruxo, tá aqui, ó, GTA Sandras modificado. Vou trazer um vídeo pra vocês aí na maior suavidade, tá ligado? Já deixa aquela força lá, menó. Deixa o like aí embaixo no vídeo pra dar aquela fortalecida marota, tá ligado? Pra pagar o leite das crianças lá, pra pagar o aluguel da patroa, mano. Pra pagar aquela fumacinha marota lá de toda semana, tá ligado? É nóis, mano. Já agradeço desde já o fortalecimento aí, tá ligado? Você tá ligado? Que é o seguinte, menó. Hashtag Los Santos nessa porra, tá ligado? E é isso aí, menó. Não quero falar nada não. Aproveita o game aí e vamos que vamos nessa porra, caralho. Ah, p***. Aqui vamos novamente. O diálogo não podia faltar, tá ligado? Bom, galera, começamos então este mod maravilhoso aqui, tá bom? Caso vocês não tenham entendido, sim, isso aqui se trata de uma modificação do clássico GTA Sandras, hein. Um jogo querido e amado por todas as pessoas nesse nosso mundo belo azul da puta que pariu, tá ligado? Cara, eu pessoalmente eu tenho um valor nostálgico enorme por esse jogo, cara. Eu peguei especialmente aquela época lá que tinha aquelas lendas urbanas lá, tá ligado? Que a galera ficava apavorada e que tinha o poço da menina do chamado, o pé grande, o carro fantasma, uma porrada de coisa, tá ligado? E eu lembro que eu ficava pegando o jogo e ficava explorando esses lugares, tá ligado? Vendo o fórum da internet. E a galera falou, nossa, eu vi o pé grande. Nossa, mano, eu acho que a lenda urbana que eu mais me cagava de medo nesse jogo era do fantasma da mãe do CJ na casa dele, velho. Primeira vez que eu tentei fazer isso e eu vi em questão, né, algumas fotos fakes e tudo mais. Eu não entrava mais na casa do CJ. Vocês não estão ligados, eu não entrava mais no bagulho, velho. O bagulho era apavorante, tá ligado? E o que acontece, galera? Existem alguns mods do GTA Sandras. Obviamente vocês devem saber que o Sandras, ele é bem antigo, tá ligado? Ele é de 2004, 2005, por aí. O jogo já tem, tipo, quase 20 anos. Quando você para pra pensar, você fica até... WTF, tá ligado? E existem alguns mods de terror, especificamente. Tanto que teve um que eu trouxe no canal há um tempo atrás em live. Junto com o meu querido amigo Puma, que me apresentou esse mod. Que na época era bem desconhecido, que é o You Are Here, tá ligado? Felizmente, depois de um tempo, ele acabou ficando bem conhecido e tudo mais. A galera não conhecia, ficou super interessado. Outras pessoas trouxeram vídeos dele depois. Enfim. Ah, eu acho que eu tô afim de pegar um pouco de grana aqui, tá ligado? Então, vamos pegar esse traficante de bosta aqui, porque o traficante, ele sempre tem muito dinheiro, velho. Enfim. Eu fui zerar esse jogo, cara, muitos anos depois, tá ligado? Eu achei que você era o traficante. Ah, tudo bem. Só uma arma já ajuda. Eu vou precisar me armar aqui, porque parece que o bagulho vai pegar fogo, tá ligado? O que que acontece? Isso aqui é um mod do Fatal Frame. Não, 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 não. Eu não quero tomar copyright nesse vídeo aqui. Isso aqui é um mod do Fatal Frame, galera, tá? Existem dois modos do Fatal Frame, que é aquele jogo clássico de terror também, do PS2, que você tirava foto de espírito e tudo mais. Eu não vi nada a respeito dessa versão do mod, especificamente. Eu sei que, pelo que a galera falou, ele é bem tenso. Então, vamos ver se realmente é. Eu vi coisas relacionadas ao outro mod do Fatal Frame, que depois eu vou mostrar pra vocês em vídeo. E, honestamente, não valia a pena instalar o mod só pra trazer aqui pra vocês o jogo em si, porque aquele mod lá, vocês vão ver, ele é visivelmente grotesco, tá ligado? E, cara, instalar mod no GTA San Andreas, mod assim de fase, de cenários diferentes e tudo mais, é um cuxu pano manga, tá ligado? É um processo extremamente complicado. Inclusive, até agradeço ao Puma por ter me ajudado com essa questão, porque, velho, você tem que baixar mil programas, aí você pega um programa e você abre um arquivo dentro da pasta raise, você tem que trocar arquivos dentro dos arquivos com um programa, tá ligado? É um bagulho muito confuso, velho. Então, foi treta instalar esse mod e um outro que eu vou trazer depois pra vocês, outro dia, tá? Mas, enfim, esse mod aqui, ele basicamente tá funcionando, tá? Ele tá totalmente funcional. E o que você precisa fazer pra ativar esse mod específico é chegar aqui no hotel, tá? Você vai ver que tem um indicador aqui que fala que você pode entrar no hotel, tá? Infelizmente, eu acho que eu só vou ter essa arma mesmo. Não sei se eu vou precisar de arma, se eu vou ter alguma arma específica, mas, enfim. Esse hotel aqui, pra vocês que não sabem, é aquele hotel que teve aquela missão do tiroteio lá, que você tem que salvar o Switch e tudo mais, que você tem que correr da polícia. Enfim, é uma suruba desgraçada, tá ligado? E eu sempre ficava meio tenso com esse hotel gigante, porque, cara, foi um lugar que teve um massacre gigantesco dentro do jogo em cena do San Andreas. E eu sempre fiquei pensando, será que tem alguma coisa nesse hotel? Ele é meio bizarro, ele tem uma vibe meio misteriosa. E os caras incorporaram isso no mod, galera, o que eu achei extraordinário, velho. Então, sem mais delongas, vamos ver, então, do que se trata esse mod aqui. GTA Sandras, Fatal Frame, tá? Então, vamos começar entrando no hotel aqui, tá? Vamos lá, vamos lá. Jefferson Motel. Hotel, Motel Jefferson. Ok, isso aqui já é diferente. Já tem uma... Ai! What the fuck? Calma. Calma aí. Que porra foi essa? Meu santo caralho, velho. Mano. Olha o naipe desse hotel, galera. Olha esses quadros, viado. Tá, e o CJ, ele... Por alguma razão, ele tá escuro pra cacete. Não interpretem isso da maneira que vocês estão pensando, mas enfim. Ele literalmente... Parece que ele tá na sombra, tá ligado? Porque no jogo em si você pode entrar na sombra pra ficar mais camuflado. Ai, agora ele ficou normal, tá ligado? Eu não... Tá, eu vou... Cara, jogar no controle isso aqui... Ai! Forever. O CJ xingando, tá ligado? Ah, mano. Na moral, eu já não quero jogar isso aqui não, velho. Tá, vambora, vambora. Quartos 1 a 4, tá, beleza. Mano, eu não sei se eu jogo isso aqui no mouse ou no controle, tá ligado? Mas enfim, foda-se. Tá, eu tô... Eu tô em cho... Isso aqui eu achava que era tipo corpo enforcado, quando eu vi ali na outra sala. Beleza. Ai! Ai! Tá, calma. Calma. Tá tudo bem. Não tem ninguém aqui. Aqui também não. Tá, tem uma bagunça desgraçada quem veio aqui nem pra arrumar essa porra desse quarto, mano. Ó. Tudo cheio de costura, tudo fodido, zoado. Cara, sério. Se vier alguém atrás de mim nesse hotel, mano, eu juro que eu vou dar um berro, velho. Porque a multa vai ser garantida, tá ligado? Tá, o motel ele tá totalmente desolado. Aqui não tem ninguém. Na missão em si ficavam umas minas assim que você podia beijar pra restaurar um pouco de vi... WTF? 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 Eita porra! Calma, 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 calma. Que porra? Calma, calma, calma. Tá, é, é... Eu peguei a câmera... Tá, eu peguei uma câmera. E essa aqui é a câmera do Fatal Frame, imaginou eu? Tá, como é que... Tá, assim tira a foto. Beleza, tá. Calma, calma. Cara, Fatal Frame foi um dos jogos que mais me assustou na minha vida, tá ligado? Esse jogo definitivamente não é de Deus, velho. Enfim, tá. Pegamos uma câmera, eu imagino que essa vai ser a nossa arma principal. Então eu peguei a pistola simplesmente por foda-se, tá ligado? Cara, eu não recomendo vocês tentarem jogar no controle. Eu tô jogando no controle de Xbox aqui e... Não tá... Ai, meu Deus. Ai! Caralho! Meu Deus. Ai, tem uma menina, tem uma menina! Tem uma menina! Pera, 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 tem uma... Ai, filha da... Ai, sai, sai! Caralho, nossa. Vou berrar um alto do caralho. Sai. Tá, tá, tá. Pera, pera. Pera que o CJ ficou monocrona... Mono, 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 mono. Ficou preto e branco. Tá. Morreu. Ai, caralho, sai! Bicha fia do caralho. Tá, eu tô... Tá, eu... É isso que eu tenho que fazer? Tá, calma, calma. Tá tudo, tá tudo! Olha, olha, eu bugando os controles pra caralho aqui, mano. Eu vou correr, gente. Na moral, eu vou correr. Eu vou correr porque... Foda-se. Calma. Cadê? A menina tá... Ah, ela tá aqui, mano. Ela tá... Some, filha da puta. Cara, como que os caras aplicaram mecânica de Fatal Frame nesse jogo, tá ligado? Isso é muito louco, velho. Isso aqui parece... Ah, sai! Some, porra! Puxa filha do caralho. A menina tá... A menina tá tendo um orgasmo cósmico, tá ligado? Fica toda vibrando. Eu tô de cabeça baixa. Pera, pera. Eu tô... Eu tô cabeça baixa. Acho que eu tô meio triste. Vai, mata, mata. Ela não morre, tá ligado? Ela não morre, velho. Eu não sei nem se eu vim pro caminho certo. Ah, não. Tem que vir pra cá, tá? Ai, cara! Filha da puta! Bom, pelo menos ela não tira tanto dano assim, tá ligado? Ok. Sai, filha! Pera. Mano, tipo assim, eu... Sai! Fiquei preso nela. Fiquei preso na fantasia, porra. É... Tá, pelo visto, esse é o meme que você tem que fazer aqui, tá ligado? Ah, mano, na moral, velho. Sai-me na torta do caralho. Você tem que ficar fotografando ela, é isso? Até quando, mena? Não morre essa desgraça? Tá, tem um outro corredor aqui que eu não vim ainda? Tem aqui, ó. Room 5 a 8. Beleza, vambora. Vamos prosseguir aqui. Caralho, mano. Esse hotel tá... Eu nunca mais vou jogar aquela... Missão! Do mesmo jeito! Pera, calma. Mata. Mano, esse pescoção, velho. A mina vira uma girafa toda buga. Pera, calma. Não está indo. Ai, para, 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 para. Ai, pah! Fé feio. Nossa, ela é mais feia ainda que uma monocromática, essa porra. Caralho. Caralho, cara. Mano, que mina feia do caralho, velho. Olha, que filha da... Peraí, peraí, peraí. Tá, não tem vida aqui, só tem... Mano, esse quadro. Vai tomar no cu esse quadro, meno. Pera. Ah, sai... Oxi! Ah, é o quê? Eu derrubei a fantasma! Eu derrubei a fantasma! Olha... Olha a cara dessa arrombada, meno. Tá, aqui é a saída, mas tipo... Vai, 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 vai. Foda-se, foda-se, vai. Você é porra louca. Pula do bagulho. Eu vou continuar indo, velho. Vou continuar seguindo. Ai, sai! Mano, ela fica desaparecendo. Eu derrubei a fantasma de novo. Cara, o... O que é aquele lá? Eu vi... Filha... Esse é o fantasma... Calma, calma. Morreu? Não, ela só caiu. Mano, eu vi... Eu vi alguém falando do Toshio. Ele é o fantasma daquele filme do grito lá, velho? O Toshio... Irmão? Passamos! Mas... Ah, não, pera. Tem mais aqui. Toshio! É o Toshio! É o moleque do grito... Mano, por que eu ainda quero seguir esse... Filha da puta desse moleque, velho? Tá, a gente passou a missão, mas... Cara, olha o tanto de grana que a gente recebeu. Olha o tanto de grana, velho. Caralho, 500 mil nessa porra. Aí, foda-se. Ai! Nossa, Andres, que... Que porra... Olha o tempo! Cara, o tempo tá voando. Que porra é essa? Tá, eu... Eu... Eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei o que tá acontecendo. Mas... Mas eu tô... Eu tô começando a ficar em choque, na moral. Para de piscar, filha da puta! Ai! Ai! Quem? 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 O Toshio! Ah! Pera, 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 pera. Sei, sei. Eu não tô vendo nada. Eu não tô vendo nada. Os moleque tão me batendo. Os moleque tão me batendo. WTF? 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 Os moleque... Peraí, cadê a arma? Cadê a arma? Peraí. Matei os Toshio! Tô matando os Toshio. Pera, pera. Cadê? Cadê? Pera. Matei o Toshio. Tá. Matei os Toshio. E a tela tá extremamente bugada, velho. Peraí. Ah, não, não. Sai, sai. Cara, eu tô pisando no... Sai, filha da puta. Tá, eu vou... Eu vou... Eu vou prosseguir aqui, mano. Eu não sei o que tá... Opa! Tinha aparecendo uma seta. Cara, eu caí de novo dessa porra, mano. Vocês viram que apareceu uma seta... Uma seta preta, velho? Caralho, mano. Mano, já pensou uma porra dessa? Existe no jogo mesmo, tá ligado? Aí você joga e você se depara com essa merda, velho. Na moral, mano. Os Toshio tá... Os Toshio tá tudo morto. Os Toshio tá tudo morto, velho. Que porra é essa? Que mod é esse, mano? Calma aí. Vou chegar no objetivo de novo. Aqui, ó. Tá vendo? Tá tudo aberto essa porra, mano. Será que é isso? Eu vou... Eu vou entrar aqui. Entra aí, porra. Não tem nada? Ah lá, eles tipo se teletransportam, as paredes... Acho que não... Ah, não. As paredes ainda são sólidas. Eu perdi gordura, tá ligado? Tá. Pera aí. E se eu vier pra cá? Onde que eu tô? Onde que eu tô? Que porra é essa? Onde que eu tô, caralho? Eu tomo... Eu tomo... Ah, tem um Toshio aqui. Tá, matei o... Tá, achei, achei. Sai, Toshio, filha da puta. Eu vou morrer, não tenho o que fazer, tá ligado? Esses Toshio... Esses Toshio, mano. Tô sendo arregaçado por Toshio, velho. Aí, morremo. Pronto, wasted. Oxi! Que porra... O moleque tá assim? Caralho. E aí, o que aconteceu? What? O moleque vem me caçar no hospital, velho? É um filho da puta ordinário maldito mesmo. Ele tá me arregaçando, velho. Na frente do hospital, mano. Poxa, não tem respeito ao próximo. Olha isso, cara! Tá porra! Sai, filha da puta! Sai, sai, some! E agora, até ela fica piscando, velho. Acho que bugou o jogo. Crashou essa porra. Foda-se, eu vou... Vou tirar você do carro, porque... Foda-se, eu não sei. Eu não tô enxergando mais nada. Mas será que era isso o bagulho, velho? Eu acho que era isso, galera. Porque a gente passou da missão, pegamos dinheiro. O Toshio tá lá, tá ligado? Só se o Toshio for... Fazer a parte da missão e a gente terminou a missão antes do que deveria, tá ligado? Mas acho que é isso. Acho que a gente terminou aqui a missão. Bem curtinha, tá ligado? Achei que era maior, velho. Mas tudo bem. O hotel não era lá tão grande, mas enfim. Ok. Eu achei esse modo de veras engraçado. Eu achei muito engraçado essa porra, tá ligado? Mas me deu uns sustinhos, velho. E eu achei bem feito também. A parada da câmera... Pena que a gente perdeu os itens, né? Não tem mais câmera. Senão poderia testar aqui no bagulho, velho. Mas é, o jogo vai ficar bugando e vai ficar piscando o cu até... Vamos dizer o nosso querido André Marques. Deixa os garotos brincar, né? Bom, galera. O que vocês estão vendo agora se trata da primeira versão desse mod. Pois é, essa versão que a gente jogou se trata da versão 2.0. E essa aqui é a versão 1.0 que eu falei que não valia a pena instalar. Mas ela tem algumas diferenças pelo que eu vi. Dá uma ligada, ó. Você percebe que a missão não é num hotel. E nem se trata de uma missão exatamente, ó. Tá. E isso é bizarro. E isso eu dou crédito pro mod. Isso é extremamente bizarro, ó. A câmera já tá nas mãos do CJ. Tem a Samara do chamado. Esse é o post que eu falei pra vocês. Ok. Isso tá mais pra um chamado do que Fatal Frame. Mas, enfim. Esse foi o post que eu falei pra vocês, que a galera... Você tá sendo sodomizado? Não entendi. A menina tá rotando? Ai, caralho. Nossa, esse zumbi bizarro. Olha lá, ó. Morreu. Mas, ó. Ainda tem mais, ó. Se liga. Olha essa estética que dá. Tá, eu confesso. Isso não é de todo mal feito, não. Tá ligado? Até que a parada de você entrar no poço é bem feita. O que eu tinha visto do mod era essa parte aí, ó. Era esse trecho, tá ligado? Mas aquela parada do poço eu achei interessante, velho. Aquilo lá eu não tinha visto que você entrava no poço e morria lá dentro. Porque aquele poço lá me dava pesadelo, tá ligado? É o poço biodegradável, saca? Vai tá lá, ó. Aí ela vai atrás de você nessa cidade bizarra aí. No interiorzão aí de Los Santos, San Andreas, Montchiller, dos caralho, A4. Sei lá que lugar é esse. Cara, eu demorei muitos anos pra zerar o San Andreas, tá ligado? Eu fui zerar muitos anos depois, sem cheat code, sem nada. E foi uma experiência, mano, que eu não esqueço nunca mais, velho. Mas eu não esqueço realmente dessa parte aí da questão dos mods, tá ligado? Dos mods, não. Das lendas urbanas. Que você tinha que descobrir, que você não sabia se existia ou não. Isso eu achava muito do caralho, velho. Saudade desse jogo, né? Isso aí que é bom pra eles remasterizar. Não, vamos remasterizar de novo pela décima quarta vez a porra do GTA V. Porra, Rockstar. E o Bully 2, cadê, velho? Pô, tomar no cu, né, velho? E esses foram os dois mods do Fatal Frame, galera. Agora, as minhas impressões sobre os mods. Eu achei deveras engraçado, tá ligado? Porque, no quesito de GTA San Andreas, é difícil uma coisa não ser engraçada, tá ligado? Você parar pra pensar as situações, as animações, especialmente os mods, são muito bizarros, velho. Mas esse aqui realmente é bizarro também no quesito de terror, velho. Eu, pelo menos, tomei alguns sustos nesse mod. Eu não sei vocês, tá ligado? Mas as animações lá, especialmente o do Toshio te batendo, aquele anãozinho, aquele moleque sentando a porrada em você. E aquela fantasma tropeçando, eu achei de veras hilárias, cara. Mas eu achei interessante. Eu gostei muito da pegada deles terem pegado o poço da menina do chamado, da Samara, né? E aquele hotel misterioso lá, especificamente, pra usar isso como uma base, como uma fase pro mod de terror, né? Especialmente com aqueles quadros do hotel lá, que deixava a coisa ainda mais arrepiante. No geral, por mais que o mod seja curtinho, eu gostei bastante dele, tá? Eu ainda prefiro o mod We Are Here, que, como eu já disse, a gente jogou há um tempo aqui no canal. Dá uma olhada na playlist de live streams que você vai achar aqui, tá? Aquela lá, eu acho que é muito mais interessante, muito mais inovadora, porque tem uma fase nova, inimigos novos, uma história e tudo mais. Pena que tá incompleto, né? E até hoje, acho que eles não vão completar nem fudendo, a não ser que seja por fãs. Sei lá. Mas, no geral, eu achei interessante aqui. Eu gostei especialmente do quesito de você pegar uma câmera e usar pra atacar os fantasmas. Achei isso criativo, pra caralho. Mas, enfim, pessoalmente, pra mim, GTA Sandras vai continuar sendo uma obra-prima, tá ligado? E esses mods aqui só melhoram ainda mais a sua experiência. Existem diversos mods, não tantos, assim, de terror, mas mods bizarros, engraçados, tá ligado? Acho que o mais engraçado que eu consigo me imaginar aqui é a Randomizer, tá? Que é o que ele deixa o jogo totalmente aleatório. Essa porra é hilária, cara. É de você morrer de dar risada. Mas, enfim, de mod de terror, como eu já disse, além desse aqui, tem um outro que eu quero trazer pra vocês, que é o mod dos manequins, até onde eu sei. É o nome do mod que eu tenho. Também não vi nada daquele mod. Então, eu vou ver pela primeira vez com vocês em um outro vídeo, tá? Então, digam aí embaixo o que vocês acharam desse vídeo, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, comenta aí embaixo. Não esquece de se inscrever no canal, que a gente tá batendo quase aí a marca de 100 mil inscritos, tá bom? Então, dá uma ajudada nessa causa aí. Aproveita pra deixar aquele like maroto aí. E fica aí o meu desafio pro meu querido amigo Luan Gameplays fazer uma live de 24 horas só jogando esse mod. Só lupando no hotel. Só lupando. Lupa, sai e volta, sai e volta, sai e volta. 24 horas fazendo isso. Mas se você conseguir, eu vou te dar o botão. Mas não é durante 10 minutos, não. É durante 2. Dito isso, galera, eu vou me despedindo por aqui, então. A gente se vê no próximo vídeo. Então, falou, até mais e tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri